Olá, Sr. António Palma, como é que estamos? Estamos razoáveis, as caras que me correram muito bem ao início, e pronto, ainda está no início, mas já dobrou, já tenho quase 40 mil. As caras têm corrido todas bem, todos os potes que tenho aberto têm ganho, exceto agora um que dei 3-bet com o Rei C9, e pronto, porque mandei dois barris, e ele não desistiu, já tinha um par, e este é difícil de rodar a um par, mas pronto, fiz um call down, dei sai que era bom, depois dobrei lá numa jogada contra um leirinho, que ele, pronto, fez um duplo check-race sem par, e eu já tinha par também, pronto. Mas ainda soubesse largar, não é? Não consegui largar, mas tinha grande confiança que ele estava sem par, portanto. Ok, então quer dizer, sempre que jogaste o normal, sem inventar, correu bem, não é? As jogadas de variância correram bem, agora esta aqui do Rei Sena é que era opcional, mas estamos tranquilos. O que é que estás a achar do torneio, do fio, está tudo... Ah, esperava um fio muito mais forte, mas os escandinavos que cá estão jogam, pelo menos todos os que já vi na minha mesa, e os que estiveram lá em cima ontem, ontem e ontem no queixo, jogam terrivelmente mal, porque não são escandinavos, jogam um estilo muito passivo. São só louros, não é? São só louros, não é? Ok, então passamos aqui da sorte grande para a terminação. Sim, senhor. Não foi todo, mas bem quase, não é? Não foi todo, porque há pausa para jantar, senão já estava lá e empurra-las outra vez. Então, Fondor, o que é que te aconteceu? Acho que eu tenho muito poucas mãos, desde o primeiro nível, que eu cheguei para aí seis mãos, talvez. Em que a melhor mão que eu cheguei foi um 8-8, em que o flop foi um 10-10-8. Portanto, estávamos cinco pessoas a jogar, aqueles escandinavos são um bocado diferentes, na minha mesa fazem call, não fazem raise. E eu também mostrei-me lá do 8-8. E aquilo, nunca cheguei com tudo até a mim, estou no botão, aposto, um faz call, outro faz raise. O que me raiseou tinha o 10 de certeza, que era, que ele não sabia jogar, por isso, tinha que ter o 10 de certeza, fiz-se ao call, às pernas, parece que o outro também tivesse o 10 e descontrolasse logo aquilo. O outro optou por falar e no turno veio um valete, o gajo meteu meia stack e eu encostei, tinha dama 10, só que na viura bateu uma dama, pronto. E foi assim que foi quase todo. Mas tem 5 mil. Estás vivíssimo, não é? Vamos para 200-400, 5 mil, vou continuar a empurrar. Fui ao lindo país cinco vezes agora, levei call, a única vez que levei call foi as dama contra as dama, por isso, não tenho grande história, mas... E do resto, Estoril, como sempre, estás a gostar, Phil, não dá-me lá. O Phil, sim, o Phil também estava à espera de melhor, ainda não apanhei assim nada de especial, nada com os jogadores a sério, mas pronto, e a minha mesa é só estrangeiros, mas o torneio é bom, a estrutura é boa. Sim, tu também não começas a apanhar a sol, que a malta também te diz, não é? Calma, dormi pouco. Palma, boa sorte, tu não inventes e tu vê-la as faças para a vida. Pode ser? Eu vou continuar a ajudar. Ok, LiveReportPockerPT.com vai continuar aqui, a aturar aqui o founder, não é? Ah, Uh! Vamos lá!